Fala galera, Guilherme Trindade aqui e você está no canal RTF. Não deixe de clicar em gostei e inscrever-se no canal para ficar por dentro de tudo que rola aqui nesse canal. O vídeo de hoje é um RTF Responde, respondendo as perguntas que vocês deixam nos campos de comentários abaixo dos vídeos. Então se você quer ver sua pergunta rolando por aqui, obviamente faça uma pergunta decente e interessante aqui abaixo. Vamos lá, a primeira pergunta vai do... É do Eli Antônio. Ele está perguntando se pode se alongar todos os dias. E aproveitando o gancho, o Sérgio Gregório está perguntando se tem que se aquecer antes de fazer os alongamentos. Então respondendo as duas perguntas, sobre os alongamentos, sim, você pode fazer todos os dias. Obviamente você tem que respeitar os seus limites, não adianta você querer pegar esses gualepados todos os dias no alongamento que você vai se machucar e indiferente você fazer todos os dias uma vez a 40 dias. Então, com prudência, todos os dias pode ser feito. Sim, você pode fazer desde que faça com prudência e cautela. E quanto à questão de fazer os alongamentos com o corpo frio ou corpo aquecido? Se você fizer um aquecimento com algum exercício bem suave, sem muita intensidade, é muito bom para que você possa estar com a musculatura brevemente aquecida, levemente aquecida, para que você possa fazer o alongamento também sem o risco de lesões. De repente você com o corpo muito frio vai fazer o alongamento e acaba forçando um pouquinho demais, você pode ter um estiramento. Então, dá uma aquecidinha, é sempre bacana e é saudável. E voltando à questão de quantas vezes por dia você possa alongar todos os dias, e também falando sobre a intensidade, também aconteceu a pergunta. Eu posso pegar um dia pesado, no outro dia fazer a manutenção, depois novamente um dia bastante pesado? Eu particularmente acho que você tem que trabalhar com maior prudência, fazer o alongamento hoje, e trabalhar com a flexibilidade de forma gradativa, aumentando um dia após o outro, para que você possa ter a evolução da sua flexibilidade, para evitar maiores lesões e que você venha regredir essa sua evolução com a sua flexibilidade. Mas também você pode fazer um dia que você dá uma forçadinha um pouquinho mais, lembrando, respeitando os seus limites e trabalhando com prudência. E no outro dia fazendo apenas uma manutenção. Também pode funcionar, pode variar de pessoa para pessoa. Eu posso me adaptar, meu corpo pode responder melhor, trabalhando de uma forma progressiva, e o seu talvez possa trabalhar melhor, um pouquinho maior de intensidade no dia, e relaxando e trabalhando um pouquinho mais só de manutenção no segundo dia. Mas lembrando, a cautela é sempre bem vista e sempre garantida. Trabalhar com cautela e segurança é a melhor opção. Outra coisa que vocês também me perguntam muito, é quanto tempo leva para ter abertura total? Quanto que... Ah, porque o meu coleguinha tem um... Não fiquem se comparando o piu-piozinho no banheiro, não. Cada pessoa vai responder o seu corpo de uma maneira. Eu posso, de repente, fazer o alongamento e demorar 3 anos para ter uma abertura total. E o fulaninho ali, de repente, ele vai lá e em 60 dias, ele já está o vanderme do espacato. Cada corpo tem o seu tempo, cada pessoa tem que respeitar os seus limites e trabalhar com prudência. Enfatizando, trabalhe com prudência dentro dos seus limites para que você consiga manter seu corpo saudável. Tão importante quanto treinar e evoluir é se manter com o corpo são. Você se machucar, você vai perder tempo, vai perder tempo de treino, vai perder tempo para poder evoluir. Então, primeiro de tudo, se preservar é tão importante quanto treinar. Beleza, galera? Por hoje é só. Não deixe de clicar em gostei e se inscrever no nosso canal. Quer mandar sua pergunta para nós? Deixe ela aqui nos campos de comentários dos vídeos, que ela pode estar rolando muito em breve aqui no RTF Responde. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. E aí